Música Ah, mas não coloca a minha voz Claro que não Agora não Pera, pera, você tá bugado no chão Você tá bugado Você vai esperar Ah, eu não vou mais Eu disse que você esperou, você não esperou Ah, não tem essa Ah, ah, eu acho que tá, vai Ah, para de narquim Really, nigga? Olha Nossa, o cara nem espera para mim comer Ah, o cara aí, ó, viu? Aí, ó, viu? Vocês estão vendo Ah, você só grava na hora que você me mata Na hora que é para mim te matar, você não grava Tô esperando E morreu Morre Morre Ah, sai de Arquino Fica fugindo Parece que ele é hack Parece que ele tá indo encostar nele Acolha aí Só matar Eu joguei minha espada Eu joguei minha espada Como não, não, não É só Eu joguei minha espada Eu joguei minha espada